Mestre Ah, rapaz, o cavalo Não tem capim pro cavalo comer É, pois então, o cavalo tá aí com Não tem um capim pro ser Se ele comer, coitado Cajamanga Mais cajamanga Baixinho, dá pra pegar com a mão Na hora que tiver madurinho Os dois guardiões Não soltaram vocês hoje Que sacanagem, né? Mas também vocês arrumam uma bagunça Hein? Hein, Bob? Vocês arrumam uma bagunça lá, né? Né, Tupi? Mas depois de tarde Vamos dar uma solturinha, não sei Pra ficar tranquilo Tá bom? Depois solta Senão vocês vão fazer uma zorra Zorra total Pézinho de uva pra castigar Ali estão fazendo um gaipão Um gaipãozinho E o pé de jaca Carme Cajazinho E o pé de sapocai Olha que bonito Deixa vai só engrossando As meninas trabalham, olha Gente, hoje é carnaval Vocês trabalham Dia de carnaval também, né? Segunda-feira de carnaval Trabalha Nossa, quase que eu vou ao chão, hein? É, vocês estão quebrando gai Numa árvore aí, né? E eu acho que é o pé de cajarana Pé de sapocaia Tá soltando a casca Opa Opa Correu aí no meio, hein? Ah, lagartixa Pode ser Pode ser Pé de sapocaia Que coisa bonita E aí, a bita de sapocai E aí, a bita de sapocai E aí, a bita de sapocai A bita de sapocai tá bom de capim não tem boia eu subo aqui não vou subir no mesmo lugar que eu de cima a sapcaria perto da rodovia das formigas tem a rodovia dos imigrantes em São Paulo aqui é a rodovia das formigantes rodovia das formigantes e a sapucaia dessa árvore gigante árvore gigante aqui é um pastinho de braquiara e de tiragosto do lado tem um colonião queria ir lá na mata mas está muito fechado vou me sapecar todo mais tarde eu vou lá fazer uns vídeos lá na mata é isso aí gente por enquanto é só daqui a pouco mais dica para os balcões